LG 25UM58G O monitor Gamer LG 25UM58G é uma verdadeira joia para os entusiastas de jogos que buscam uma experiência de alta qualidade sem comprometer muito o orçamento. Com uma tela ampla de 25 polegadas, esse monitor entrega uma resolução impressionante de 2560x1080 pixels, garantindo imagens nítidas e ricas em detalhes para uma imersão completa. A sua tecnologia de painel IPS oferece cores vivas e ângulos de visão amplos, proporcionando uma experiência visual bem envolvente. Uma das principais vantagens desse monitor é a sua frequência de atualização de 75 Hz, que contribui para uma visualização suave e sem distorções de um modo geral, se tornando ideal para cenas de ação mais intensas. O recurso Motion Blur Reduction de 1 milissegundo é uma adição notória aqui também, eliminando rastros e borrões em movimentos rápidos, garantindo que você não perca nenhum detalhe crucial durante o jogo. Além da qualidade de imagem, o LG 25UM58G também oferece recursos de aprimoramento, como o Dynamic Action Sync e o Black Stabilizer, que melhoram a sincronia das imagens e proporcionam uma visibilidade excepcional em ambientes escuros. Com três modos de jogo, incluindo opções específicas para tiro e estratégia em tempo real, você pode otimizar suas configurações para diferentes estilos de jogo. Embora esse monitor apresente uma série de vantagens impressionantes, é importante mencionar o seu tempo de resposta de 5 milissegundos, como um ponto negativo em comparação com outros modelos de tempo de resposta mais rápido disponíveis no mercado. No entanto, considerando o seu custo-benefício acessível, o LG 25UM58G ainda se destaca como uma escolha excepcional para os gamers que desejam uma experiência de jogo envolvente, cheia de recursos interessantes, sem quebrar o banco. Se você está em busca do seu primeiro monitor gamer com um excelente custo-benefício atualmente, esse da LG certamente merece uma consideração séria.